Música Se tem gente que aproveita a época do carnaval para brincar e descansar, há outros que veem na folia de bomba uma oportunidade de gerar uma renda extra. É o caso de Edline. A expectativa está ótima, né? A gente abre de seis, fica até duas horas da manhã. Quem também espera faturar bem durante a folia é o vendedor de óculos de sol, José Carlos. Esse carnaval eu creio que seja bem melhor, porque há dois anos já que a gente não tem o carnaval e a expectativa é grande, né? Para que venha bastante gente, para a gente vender bastante. Que os carnavales anteriores sempre foi bom. Espero que esse ano seja bem melhor, porque há dois anos que não tem. Além das vendas de acessórios, tem gente que aproveita também para investir em comida, porque a gente sabe que carnaval dá aquela fome. E eu estou aqui na barraca de Dona Irapunira, que vende lanche, vende jantar, vende café da manhã, para quem está aquele folia, dá aquela fome, vem aqui, né, Dona Irapunira. E há quanto tempo que a senhora vende aqui no carnaval? Esse é o primeiro carnaval? Não, o segundo carnaval. Que parou a epidemia, né, a gente continuou agora. E breve, né, continuamos sempre, né? E está animada para as vendas? Estou animada, né? Aí está tudo indo bem, né? Graças a Deus está muito alta as vendas, está vendendo bastante. A gente só para, porque a gente tem que fechar mesmo, porque senão a gente não aguenta, né? Mas ser isso está ótimo. De acordo com a Prefeitura de Olinda, a cidade espera receber 2 milhões de turistas durante o carnaval, 100 mil a mais que na última edição da festa, em 2020. O que traz ainda mais otimismo para os ambulantes. O que traz ainda mais otimismo para os ambulantes?